Giovanni, como aproveitarmos essa grande oportunidade que teremos nessa feira de tickets aqui no Brasil e a gente realmente primeiro transformar Brasília, que é um grande polo, tem a vocação empresarial e industrial exatamente para essa área de tecnologia, que é de baixa poluição e que tem condições realmente de pôr o Brasil em uma situação âncora e Brasília nessa situação, como é que nós vamos atrair, abrir esse mercado, conseguir trazer realmente investimento, o envolvimento que nós precisamos fazer do governo, do Distrito Federal para que esse parque tecnológico realmente seja realidade. Senador, muito obrigado. As suas perguntas vão ao encontro das inspirações que tivemos ao buscar o Congresso Mundial para Brasília. Justamente, dois aspectos que consideramos muito importantes. O primeiro é que Brasília... Eu vou lá votar. Pode falar, Giovanni, por favor. Perfeitamente. O primeiro é que Brasília, de fato, tem toda a vocação para ser um polo tecnológico e a vinda do Congresso para cá vai permitir que mais de 60 países do mundo conheçam Brasília. Ao conhecer Brasília, nós esperamos que essas empresas e essas pessoas que são de nível de decisão tenham a possibilidade de compreender a nossa cidade, compreender o que tem de bom no Brasil, compreender as nossas empresas e possam, dessa forma, colocar Brasília como uma das possibilidades de investimento. Eu tenho conversado com muitas pessoas do mundo que mencionam que Brasília, hoje, sequer passa pela pré-seleção. As pessoas sequer conhecem Brasília e, portanto, se não conhecem, não podem decidir investimentos para cá. Então, o Congresso Mundial, sendo em Brasília, já traz um ganho extraordinário, que é colocar Brasília no mapa. É colocar Brasília no cenário mundial e permitir que quem decide o investimento possa fazer a decisão do investimento por Brasília. Se eu não estou no mapa, né, senador, eu sequer consigo ser elegível. Pois bem, o segundo aspecto é que eu tenho uma convicção de que a política pública precisa de uma força muito grande para sair dos setores tradicionais e emergir de forma muito significativa no setor de TIC, tecnologia da informação e comunicação. Eu tenho feito muitos debates com os ministérios e este evento tem proporcionado esses momentos porque eu gostaria imensamente de que o futuro do Brasil fosse um futuro de uma economia baseada na informação. Nós não podemos submeter um país tão rico, tão grande, com a população tão maravilhosa que temos a um futuro baseado em commodity. Ter um futuro de uma sociedade baseada em commodity é um risco extraordinário para um país com tanto potencial quanto o Brasil tem. Então, é necessário, é absolutamente necessário que a tecnologia da informação e comunicação esteja no centro da política pública. De uma forma, a notícia boa é que, se nós considerarmos o conhecimento sobre o setor de hoje, de 10 anos atrás, nós estamos muito melhores. Os programas públicos que nós temos hoje estão muito melhores e compreendem muito mais o que o setor é e o que o setor precisa. E a má notícia é que essa compreensão ainda não veio acompanhada do devido montante financeiro. Eu estive, no mês que passou, numa reunião do MDIC, e fui provocado lá, Marcos Vinícius, você estava viajando, e fui provocado lá e falei assim, mas o que precisa aqui do MDIC, o que precisa do MCTIC para que realmente a tecnologia da informação avance e ganhe o destaque necessário? Precisa fazer uma coisa simples. Precisa pegar os bilhões que estão sendo investidos em setores tradicionais e jogar esses bilhões para o setor de tecnologia da informação e comunicação. Assim, os bons programas que nós temos hoje são programas de milhões. Então, eu tenho um programa hoje que é sensacional no MCTIC, que é o programa das startups, que é um programa de milhões. E eu tenho programas de setores tradicionais que, historicamente, têm se tratado de uma situação falaciosa de que, ah, eu preciso sustentar o emprego aqui, e eu tenho bilhões dedicados a setores tradicionais que não estão transformando a sociedade brasileira. Então, é preciso que o governo, que já tem boas ideias, que já tem pessoas, e aqui a essa mesa nós temos um exemplo de três gestores públicos que têm esse conhecimento da importância do setor de TIC, nós temos que fazer com que essas pessoas que estão aqui, que o Senado, que o governo todo realmente coloque recursos para que o setor de TIC seja o centro da política de desenvolvimento nacional, transformando a nossa economia numa economia do conhecimento e evitando um futuro baseado numa economia de commodities. Muito obrigado.